Bom dia a todos, obrigado à comissão organizadora, com o Marcelo, pelo convite, e participar desse 76º curso intensivo do Dante. Vocês provavelmente já ouviram ou vão ouvir que a medicina é feita de verdades temporárias. E um exemplo claro disso é o tema que me deram, que realmente faz diferença nós termos 120 por 80, 130 por 80, e o que acontece com a idade. Apenas para chamar a atenção de vocês, até a questão de um ano, as sociedades interessadas no diagnóstico e tratamento de hipertensão arterial, a europeia, a americana e a brasileira, definiam hipertensão arterial como um indivíduo que tinha níveis mantidos iguais ou acima de 140 por 90. E naquela ocasião, até um ano atrás, a europeia e a brasileira classificavam a hipertensão como nesses vários extratos aqui expostos a vocês, e o americano fazia de diferente considerar o normal e normal alto como pré-hipertenso. As metas pressóricas estabelecidas por cada uma das sociedades variavam entre 140 por 90, a europeia considerava 85 de diastólica para os pacientes diabéticos, e ano passado a brasileira colocou a mesma coisa que a europeia, 130 por 80 para indivíduos de estágio 1 e 2 com alto risco cardiovascular, e aqui nós incluiríamos os diabéticos também. O que chama a atenção disso tudo, e eu chamo a atenção dos senhores, é que há muitos anos, em 2003, quando foi publicado o Sétimo Joint, um ano antes, a doutora Sarah Lewington publicou no Lancet uma meta-análise que envolveu mais de um milhão de indivíduos e que mostrava de uma forma muito clara e que parece que só agora nós estamos vendo isso. Considerar um indivíduo com 140 por 90 é considerar que ele tem quase quatro vezes mais chance de morrer por doença arterial coronária ou acidente vascular encefálico do que um indivíduo que tem 115 por 75. O que nós precisamos ter em mente é quem nós vamos conseguir trazer para esses níveis de pressão arterial, quem nós vamos ser mais complacentes deixando nesse nível de pressão arterial ou vamos deixar todo mundo com 140 por 90. As diretrizes, o Álvaro foi muito feliz quando falou, as diretrizes, ainda há pouco, as diretrizes foram feitas para orientar, é a bússola. Não para gestar o nosso raciocínio. Quem determina a atitude médica a ser tomada somos nós, médicos. Então, acreditar que nós estamos tratando bem o nosso paciente quando chegamos a 140 por 90, essa pode ser uma realidade para aquele paciente, mas não para uma população de um modo geral. E, ano passado, os americanos propuseram às custas do que se mostrou o estudo, em 2010, o estudo Acorte, em 2015, o estudo Sprint, que você trazer a pressão arterial para um tratamento mais intensivo, você tem um ganho de redução de mortalidade cardiovascular. Claro que nós temos que ter cuidado quando falamos isso, porque os diabéticos, onde se reduziu a pressão arterial para esses níveis intensos, e eram portadores de doença coronária, esses indivíduos morreram mais, e não houve diferença no segmento dessa população, quando se fazia o tratamento intensivo, comparado com o tratamento estándar. E aqui está, todos os tipos de AVC e o AVC não fatal atingiram o nível de significância, esse era um desfecho secundário do estudo Acorte. Isso já chamava a atenção, e exatamente aí, em 2015, foi publicado o estudo Sprint, que também pegou uma população de alto risco cardiovascular, e mostrou, em um segmento de três anos, que os pacientes que tinham uma redução média, mantinham uma média de pressão arterial de 121,4 milímetros de mercúrio, uma redução intensa no tratamento da pressão arterial, eram indivíduos que tinham uma redução de 25% de mortalidade, comparado com o tratamento estándar. Isso para o desfecho primário, e isso para todas as causas de mortalidade, era até mais do que 25%, chegava a 27%. Mostrando de forma inequívoca, se nós quisermos trazer um diferencial para o nosso paciente, nós vamos ter que tratar a pressão arterial adequadamente. Nós vamos ter que reduzir a pressão arterial. Vai depender do quanto nós soubermos estratificar, e o quanto nós vamos ter coragem de reduzir a pressão do nosso paciente. Reduzir aleatoriamente a pressão arterial do paciente não é muito salutário, eu sugiro que cada um faça isso de forma individual. Ano passado, então, o American Heart e o American College publicam essa diretriz, onde eles tiram o pré-hipertenso. O normal já é um indivíduo considerado 120 por 129 e menos de 80 na pressão diastólica, já é considerado um indivíduo que tem níveis de pressão arterial elevada. É um indivíduo onde a implementação da modificação do estilo de vidro deve ser feita e a reavaliação em três a seis meses. Aqueles indivíduos considerados que estão na faixa de 130 a 139 de pressão sistólica e 80, 89 de pressão diastólica já são estágio 1 de hipertensão arterial. Vejam que interessante. Com certeza, muitos dos senhores aqui dentro já são considerados estágio 1 de hipertensão arterial. E alguma atitude deve ser feita. O American Heart sugere que se use o aterosclerotic cardiovascular disease risk calculator para que você veja se o indivíduo tem mais de 10% ou menos de 10% de risco cardiovascular. Entendo mais de 10% de risco cardiovascular ou sendo um diabético, um renal crônico, esse indivíduo deve, além da implementação da modificação do estilo de vidro, ser utilizado uma classe de fármaco antipertensivo. Vejam, senhores, nós vamos começar a tratar hipertensão arterial com 130 por 80 se esse indivíduo tiver na estratificação de risco aquilo que nós acabamos de falar. Ou seja, muitos de nós aqui dentro vamos ter que começar a tomar remédio de pressão se acreditarmos que isso é verdade. E, sem sombra de dúvida, aqueles pacientes que são estágio 2 de hipertensão, mais de 140 por 90, nós só passamos a ter dois estágios de pressão arterial, de hipertensão arterial, todos esses indivíduos, nós já iniciamos o tratamento com duas classes de fármaco antipertensivo. E os idosos? A pergunta era o que fazer com os idosos? Com certeza, se nós formos trazer todos os idosos para níveis de pressão arterial abaixo de 120 por 80, nós corremos um risco enorme de diminuir perfusão cerebrovascular, de diminuir perfusão renal, de diminuir perfusão coronária e trazer eventos isquêmicos graves para esses indivíduos. Então, eu sugiro que nós tenhamos a parcimônia com essa população. Se nós estratificarmos o nosso paciente e virmos que ele não tem doença coronária, que ele não teve um antecedente isquêmico cerebral, nós tivermos condição de baixar a pressão arterial dele sem trazer um prejuízo adicional, isso deve ser feito de uma forma gradativa. Eu diria aos senhores que níveis de pressão sistólica é em torno de 140, 150 para um idoso, é muito bom. Nós vamos estar tendo a chance de manter uma perfusão de órgãos nobres de forma importante. Essa é a curva pressórica fisiológica de homem e mulher, independente da etnia, que vai mostrando de uma forma clara que a pressão sistólica, a partir dos 50 anos de idade, ela vai aumentando, enquanto a pressão diastólica vai baixando. Entender isso como um fato normal, pode, dependendo do ângulo que a gente tem a divisão, isso pode ser realmente um fato normal. Mas é exatamente aqui onde os fenômenos cardiovasculares e cérebrovasculares se manifestam. Então, essa é uma atenção que nós realmente devemos ter. Para terminar, eu gostaria de mostrar essa frase do Dr. Gravas, onde ele diz que a melhor recomendação é a abordagem individualizada, combinar o conhecimento de uma droga com as características clínicas e objetivos que nós temos para o tratamento de cada paciente em particular. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos